E aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estamos aqui de volta hoje com mais um vídeo aqui pro canal E dessa vez aí galera, resolvi aqui trazer um revisitando, podemos dizer assim, né? Coisa que geralmente eu não faço, pois eu prefiro mais trazer outros vídeos diferentes aqui pro canal Mas hoje, vamos testar aí esse Gohanzinho aqui, que se transforma em Super Sayajin Vamos ver se o Zenkai do bichão ainda é bom, se ele ainda tem um dano de Blast incrível como ele tinha Quando ele ganhou o seu Zenkai E vocês sabem que eu amo o Gohan do futuro, mas se não fosse pelo Bardock, ele muito provavelmente seria o personagem do canal aí Ele ou o Piccolo, um dos dois Mas enfim, o meu é 14 estrelas, bonitinho Equipo também tá montado, os equipamentos estão colocados, não, um dos melhores, mas é o que tem Enfim, partiu o PVP e tá Takaya Aumpa Aumpa łącz 2 roxo é pra quebrar com a firma mesmo, né? Mais vambora Beleza Tá começando assim Pulou, meu fio Aí não, hein Esperar um pouco Sabia que ele ia fazer isso Vamos com ele mesmo assim Lembrando que quando esse gohanzinho se transforma Ele nullifica Quando ele se transforma, não, perdão Quando ele usa a meia habilidade transformada Aí o bichão fica grosso Ué Eu esquivei, mas o jogo não quis Que eu esquivasse pra certo Esperar um pouquinho Beleza Tá sem carta agora, irmão Não adianta Cotoca é grosso Beleza Vamos acertar o bagulho Nossa senhora Ah, ele foi pior que eu Então tamo junto, meu filho Fazer especial música Nossa, ele não trocou Eu fiz justamente por causa disso Tomou o perfect Aí não, meu patrão Seguinte Trunks ou um roxo O que você escolhe? Um roxo Beleza Bela escolha Bum Não vai matar, mas vai dar um belo dano Nossa senhora Quase que não leva Não é porque eu tô sem esquiva não, viu amor Opa Tamo junto Não tamo mais junto não Amiguinhinho Sobrevivemos ao pior Sobrevivemos ao pior Nananananananananau E o que você vai fazer Pulou muito rápido Deu certo Venceu Ha ha, boa Tem blast armor Faz rising E já era, mano Especial esquiva Vamos dar o daninho no rising Olha Bum Muito bom Caramba Ganhamos Aí Tchau, Frieza Beleza, galera Partiu aí Mais uma partida Pra testar mais O goranzão Da massa Saga Frieza Versus Futuro Vamos embora Então, filho Você tá aí com O Jayce Brutter E o Namek São os mais interessantes De se pegar Com o gorra Kotoko Kotoko, velho O gorra verde É, mas é tudo Kotoko, né É tudo gorra do futuro Vai lá Então, filho Solta um blast aí Beleza Afasta aí, filho Droga Pegou no combo Aí Não teve o que fazer, não Vamos lá O gorra aqui Aguenta bastante Ter bastante vida também Só ir como combo Hum, para Bichão Parou Vamos lá Mais um blast Tá com a esquiva recuperada Mas eu não tô nem aí, filho Vamos agora Se transformar E ficar grosso Beleza Fazer a cartinha verde Vai embora, meu filho Vai Ninguém chamou você aqui Pra conversa Tem que trocar Agora não Não precisa, né Ele recupera a esquiva É verdade Peguei, peguei, peguei Beleza Ih Olha o lag, olha o lag Eu quero um blast, mano Isso sim Blast da noon Boa E aí Beleza Vamos lá, filho Vamos fazer aqui, ó Vai pra lá Custa um de custo A carta verde, mano Isso é maravilhoso Esse gohan, cara Pena que ele só recupera a esquiva Uma vez só, né Depois não mais Eu solto outro blast Ua Olha o dano Minha é o dano Do tamo junto Trocou, beleza Especial move Mesmo que em desvantagem de cores A gente leva Se a gente acertar Então tá suave É, se a gente acertasse Verbo passado Ah, não Aí também Você tá querendo Usar as minhas capacidades Comunitivas, né Não sei nem falar Parabéns Troca Ah Mais uma vez Uh Pulou Pulou Ele pulou Ele pulou Que pena, hein, amigo Forfetou O gohan verde destruiu agora, hein Cê é louco Beleza, galera Vambora aí Gamas O Magueta E o nosso queridinho amigo GB Vambora, então Trocar aqui pro Trunks Nossa Pensava que ele ia trocar com o Godita Mas tudo bem Tamo junto Vai, dá um soquinho Beleza Opa Oh, 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 oh Calma Calma aí Não, Kaku Beleza Beleza Não vou falar nada Oi Godita Meu Deus E o que é um soquinho 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 Especial Move Ué Mas daí cê dropa o combo Não, cara Aí não Effect Vanish Sensacional Ah, ele vai trocar pro Magueta Vai trocar pro... Eu fiquei com medo Ele trocar pros Gamma Foi o Magueta de novo Espera lá! Melhor carta verde do jogo! É pra você ficar quieto, Magueita! Não pediu sua opinião! Nossa, era brincadeira! Aqui nós aguentamos! Está cancelando o cover mesmo? Então, nem adianta muito das coisas! O complicado é que ele não fica Endurance também na carta verde! Aí complica muito! Opa! Beleza! Perfeito! Vamos fazer a troca? Vamos trocar? Vamos! Aí, ó! Chega aí, Kotoko! O problema é que toda vez que ele vem pra frente, faz soquinhos! É... Muito difícil ele não fazer! Só porque eu falei agora! Ah, pode ser! Vambora! Aí ele já ativa o Cell Max dele! Vai ficar tudo resolvido! Não vem de Strike, bonito! Não vem! Eu não quero Strike! Filha da... Ah! 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 Você vai morrer de qualquer jeito! Tchau! Ah! Agora ativa aí a baratona vermelha! Cera Max! Ah! 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 Eu não pedi sua opinião! Me deu! Brincadeira! Ele não vai vim de Strike, é esse que é o problema! Chろう! Toda vez isso! Carrega! Aí! Engole o choro agora, meu filho O especial morrer ia cair bem agora, hein Eu fui de Blast, eu fui de Blast Confia, confia na Cal, confia na Cal do pai Aê, ele confiou na Cal do pai Boa Mano, eu não vou pensar nem oito vezes Eu vou, tá Eu seguro o banho no passo que não é a cerca, tá ligado Então vambora Tchau Tamo junto demais Que merda aí dos minhane Né, não deu certo não Mas a gente já viu bastante o daninho dele aqui O quanto ele tá tancando, tá bom, mano A gente ainda vai fazer mais partidas mesmo Beleza Ô Gama, vocês tem que parar de tancar, véi Já tá ficando feio isso, mano Para de tancar, cara Pare com isso Pera lá Faz assim que daí já junta pro Rising de novo Pegamos o Rising bem rápido, né Calma lá Ó, já estamos até com a esferinha já Se ele fazer o Switch mais uma vez Aí ele vai pegar na próxima Ô, explosão lá do Gama 2 A gente não quer isso Ah, destruiu Mas mesmo assim eu ia errar Nossa, velho Ô, 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 ô Gamas é muito chato, mano Não tem como É um personagenzinho Insuportavelmente Insuportável O cara jogou bem agora, hein Olha O maluco tá jogando fino do fino Calma lá Estamos com o Rising de novo Ele não pode Desconfiar disso Que daí a gente pode Muito bem Acabar com a raça dele Vamos dar um dano bom antes Só por garantia, né Quase levamos já Meu Deus É agora É só cruzar os dedos Não, farfetou Mais fácil assim, né Eu gostei desse farfete Eu vou tirar uma print Tamo junto E, bom galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like Se forem novos no canal Dá uma olhada no conteúdo E vê se gostam, beleza Se gostaram Não esquece de se inscrever Ajuda muito aqui meu trampo A continuar fazendo esses vídeos Aqui pra vocês Demorou E lembrando aí, galera Que o canal possui O servidor no Discord Onde o link está localizado Sempre aí na descrição Se você pegar Entrar lá A gente pode trocar uma ideia Bem brava por lá Vários membros on Pra você poder se interagir Tudo beleza E também agora O link está atualizado Porque antes o link Estava desatualizado Estava inspirado Mas agora ele já está Renovado bonitinho Aí pra você poder entrar Beleza Enfim Esse Gohan aqui, cara Muito bom, mano O dano ainda Ele tem um dano muito bom ainda Está atacando bem Está um personagem interessante ainda Eu gostei bastante, mano Sério, mano O Gohanzinho Consegue ainda ser muito bom Mas enfim, galera Bora agora Aqui com o salve Da galera Pra Metal R4 E logo em seguida Salve da galera Da Metal R5 Que agora o vídeo Está atualizadinho Bonitinho E não vai ser eu Que vou dar os salves Pra galera da R5 E sim o Sans Que está como Líder temporário Da guilda aí Beleza Enfim Salve pro Edu O Trap DBZ E o Dinin Salve, mano Tamo junto É nóis O canal de todos eles Está aí na descrição Temos também O Dark Que foi o campeão Do torneio R4 O Gohan O Gustavo O Treyoshay E o Rod VB Salve, mano Tamo junto É nóis O canal do Dark E do Gustavo Está tudo na descrição Bonitinho também Temos aí O Breck O Teuzinho O Absolute E o Lancelot Salve, mano Tamo junto É nóis O canal do Teuzinho Na descrição Também nós temos O Dan O Luca Quequerot O Vinicius E o Gustavo Salve, mano Tamo junto É nóis O canal do Dan E do Gustavo Tudo na descrição Temos o Capitone O Spactro O Madara E o Matheus O Madara no caso É o Trovão, tá? Então salve, mano Tamo junto É nóis O canal do Capitone E o novo membro aí Que é o Spactro Na descrição E o do Matheus Também Tá na descrição Temos o Z Legends O Jeff O Black E o Capitão R4 Salve, mano Tamo junto É nóis O canal do Z Do Jeff Do Black E do Black O L Que é o Capitão Tudo na descrição Temos o JohnBj O Phoenix E o Leandro Salve, mano Tamo junto É nóis Canal do Phoenix E do Leandro Na descrição E por fim O Zamasu E o Nerd Salve, mano Tamo junto É nóis Canal do Nerd Na descrição Vou tá dando um salve Pra galera Da Metal R5 Então bora lá Um salve aí Pro Ace Pro Inosuke E pro esse nome Japones E pra mim R5 O canal do Ace O Inosuke O meu canal Vai tá na descrição Do vídeo Um salve Um salve pro R5 Silver Pro R5 Dave O canal do Silver Vai tá na descrição Tá Um salve pro Zanez Pro Novak Wong Tamo junto Um salve pro Paila Pro BRKDM Um salve pro R5 Eternal Um salve pro R5 Verdino Um salve pro R5 Dias O canal dele aí Vai tá na descrição Tamo junto Um salve pro R5 Pedro Suque Pro R5 Violete Pro R5 Fusion Pro R5 A1 Tamo junto Um salve pro R5 Alvavino Um salve pro Miguel O canal do Miguel Vai tá na descrição Tamo junto Um salve pro Dark Gamer Um salve pro Phoenix Um salve pro Igor Tamo junto Um salve pro Manicor E pra Cristal Valeu Tamo junto Tchau 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 Tchau